A liberação de 30 milhões de reais do orçamento do Estado para os consórcios intermunicipais de saúde será tema de uma audiência pública organizada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Saúde da Assembleia Legislativa. O debate será realizado nesta segunda-feira, dia 27 de junho, às duas horas da tarde, no plenarinho Paulo Stuart Wright, na sede do Parlamento Estadual. Os participantes vão discutir os motivos no atraso do pagamento dos recursos que estão previstos na forma de emendas parlamentares. O proponente da audiência pública e presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, do PSDB, defende a regularização dos repasses para que as prefeituras possam custear tratamentos de média e alta complexidade que são responsabilidade dos Estados e da União. Exames de alta complexidade, o prefeito está concedendo. Exames de média complexidade, os prefeitos estão concedendo. Então é um custo adicional para as prefeituras que não é competência do prefeito conceder. Então por isso que nós temos ao longo desses últimos anos colocado no orçamento do Estado recursos suficientes para que a Secretaria de Saúde de Santa Catarina possa fazer o ressarcimento dessa situação aos municípios. Já foi feito em 2020, o governo não fez em 2021 e nós queremos fazer a audiência pública no dia 27 exatamente para trazer no âmbito interno desta Casa os prefeitos municipais, os consórcios intermunicipais de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Casa Civil, a Secretaria de Estado da Fazenda para que possamos tentar fazer um acordo se no ano de 2022 terá ou não o ressarcimento dessas despesas para os prefeitos municipais.